tamo junto pessoal tá frio aqui na roça hoje em nossa região tá começou a friar aqui mesmo já tá tarde já depois do almoço já passou o almoço e eu tô de blusa de frio ainda sou calorente para caramba tamo aqui para mais um vídeo para o nosso canal vem com nós se não é inscrito se inscreva vamos lá vamos bater um papo hoje sobre essa couve manteiga do roger que a gente tá tirando muda para mandar para vocês aí mandei para o pessoal pessoal já recebeu gostou tamo junto esperando mandar foto para nós aí para ver como tá na horta de vocês essa couve manteiga de roça hoje o Rogério deu a limpada aqui tirou bastante muda plantou no meio do coentro dele plantou brócolis ninja também no meio do coentro que a gente vai dar uma olhada agora aqui o coentro com 34 dias ele plantou aqui ó as mudas de brócolis ninja aqui esse coentro a gente ia passar inchadinha mas ele resolveu jogar o afalon jogou mata mata falou a dose que ele usou aqui para jogar no coentro foi 50 ml para 20 litros de água e ó queimou queimou o mato tudinho aqui e plantou brócolis ninja nessa parte aqui aquela parte parte do fundo que a gente vai ver agora ele plantou a couve manteiga a couve manteiga plantada no meio do pão coentro e pronto bastante canteiro o ventinho aqui a couve aqui a gente vai acompanhar o crescimento dessa couve ela vem abatida assim murcha mas daqui a pouco sobe que vem bem bonita mesmo tá aqui o exemplo de como dá muito certo você plantar o repolho é brócolis ninja ou a própria couve manteiga no meio do coentro aqui esse repolho eu mostrei para vocês quando o rogerio plantou aqui tá plantaçãozinha de coentro com 40 dias plantamos na covinha e tô vendo aqui ó danado plantou um repolho do no meio dos coentros e dá super certo isso e falo isso para todo mundo as mudinhas boa garoto rogerio muito ligeiro para plantar ó e aqui ó plantou nos canteiros tudo ó pode ver aqui o coentinho tá grandinho e o repolinho aqui no meio as mudinhas de repolho pequena 41 dias fazendo esse coentro aqui vai vai mais aí sei lá 20 dias para colher e agora com o coentro já colhido olha como tá bonito ele limpou aqui passou as inchadinhas e tal tá um tá aí um bonito de repolho plantado que foi cultivado no meio do coentro colher o coentro tem uns pezinhos de coentro aqui ainda dá para tirar e levar para casa e agora tá chegando o repolho bonito esse talão todo aqui foi onde tava aquela alface crespa alface americana escarola que o Rogério tava colhendo há uns 15 dias atrás que a gente passou aqui ó já passou o tobato em tudo e pelo que eu tô vendo aqui plantou o coentro ele não tá na roça hoje mas não vai saber logo logo as coisas ó cheio de mudas ó cheio e feio ah e só lembrando você está interessado nas nossas mudas de couve-manteiga tem ainda e tem muitas ainda viu aqui ó vou tirar essa daqui porque o Rogério tá limpando mas ó tem bastante muda de couve-manteiga meu chama nós lá no nosso WhatsApp que tá na descrição aí chama nós lá no Instagram que tem negócio essa daqui você paga só o frete e eu mando para vocês aonde eu puder você planta na terra igual tá lá no coentro dele daí 15 dias você vai ver como vai ter uma couve bonita que além de você consumir você vai poder arrancar os brotos de muda e encher a sua roça tem de cebolinha também chama nós aí que nós faz negócio e eu mando para vocês e eu vou ficando por aqui desse nosso vídeo de hoje lembrando ele passou o afalon aqui o afalon é só paquento e cebolinha não vai passar o afalon para matar mato na couve-manteiga que não dá certo no repolho não dá certo no alface não dá certo só para deixar registrado aí para vocês tá bom siga nossas redes sociais arroba o agronossos no Instagram tamo no Facebook tamo no Twitter tem o nosso site lá o agronossos.com.br E aí Vamos lá. Aqui já é uma curva no meio do quentro, mas o quentro já está maior, bem maior. Aqui já é uma curva no meio do quentro.